Remexendo nas gavetas achei Uma velha foto quase sem cor A princípio não lembrei, mas depois eu reparei Que era de um antigo amor Junto à foto um verso curto encontrei E uma pétala já seca de flor Que saudade que fiquei Juro quase que chorei E a lembrança deste amor voltou Foi um romance de louca paixão Que infelizmente tão pouco durou Mas ainda guardo no meu coração Tantas marcas profundas que ele deixou Foi uma cruz Foi um karma voicina Só não chegou A ser minha ruína Porque eu fugi No momento em que vi Que era amor De matar ou morrer E o que ficou Deste caso de fato Foi uma flor Um poema, um retrato E esta canção Que a saudade me fez Pra não mais te esquecer Que a saudade me fez Que a saudade me fez Que a saudade me fez Foi uma cruz Foi uma cruz Foi um karma voicina Só não chegou A ser minha ruína Porque eu fugi Porque eu fugi No momento em que vi Que era amor De matar ou morrer E o que ficou Deste caso de fato Foi uma flor Um poema, um retrato E esta canção Que a saudade me fez Pra não mais te esquecer